Bom dia a todos, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje é um dia importante aí, porque a gente vai falar dos PMIs do mundo, aquele índice de gerente de compras que já saiu a preliminar de outubro. Vamos passar também pelas negociações salariais, então assunto importante aí para o nosso bolso. Vamos ver como é que elas se comportaram aí no mês passado. Temos também dados para falar com vocês da percepção econômica que saiu na pesquisa da Quest. Isso além de falar aí do mundão, vamos falar da Ásia também, porque por lá parece que vem incentivo novo. Mas antes de tudo isso, quero dar bom dia para o André. Bom dia André, como você está hoje? Bom dia Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é um dia de agenda cheia aqui no Brasil, principalmente. Tivemos as negociações salariais, novamente um bom sucesso aí para a classe trabalhadora. Mesmo assim a percepção do consumidor está decaindo, então a gente vai tentar explicar para vocês o que está acontecendo. A pesquisa Quest também está mostrando isso, que as pessoas estão tendo uma visão de que a economia está desacelerando, mesmo com os dados mostrando ao contrário. Vamos falar da Crefisa, que está sendo processada aí por causa de juros abusivos, mas antes de tudo a gente vai falar aqui do nosso mundão, notícia aqui no nosso site para a gente estrear sempre o nosso programa, mostrando aqui para vocês todo um resumo do que aconteceu e do que esperar para esse dia de hoje. Mas Débora, como que está a Ásia? A gente sempre começa lá pelo outro lado do mundo. Como que está a situação asiática hoje? Olha, a Ásia ficou mais animada hoje, André. Na verdade, ela estendeu o otimismo e o ânimo que a gente viu acontecer ontem, porque ontem a gente teve um dia, como eu falei, era um dia esperado ali de um alívio maior. A gente teve algumas divulgações e eu vou passar isso aí para vocês daqui a pouco, mas a gente teve um alívio maior nas trejuries. Então, as trejuries, elas arrefeceram depois de bater 5%, um patamar histórico, então elas voltaram ali a arrefecer. A gente teve também um ponto importante ontem, que foi a divulgação do PMI, que eu vou passar daqui a pouco. Esse PMI não mudou as expectativas dos investidores para os juros dos Estados Unidos, então eles continuam acreditando em sua maioria que no mês que vem, em novembro, a gente vai ter manutenção dos juros por lá. Então, as expectativas estão mais calmas em relação aos juros dos Estados Unidos e isso trouxe ventos positivos já pela manhã na Ásia. Então, desde o fim da tarde ontem, a gente via esse movimento já trazendo as bolsas aqui e também lá em Nova Iorque para o terreno positivo. E esses ventos chegam aí na Ásia durante a madrugada. A Ásia, ela opera o dia bem positivo. E no fim do dia lá, a gente teve ainda uma injeção de ânimo a mais que veio da China. A gente sabe que tudo que o Xi Jinping faz, aí acaba virando ali foco na China, ele atrai ali olhares e holofotes. E hoje ele fez uma visita, a portas fechadas, ao Banco Popular da China. Então, o mercado viu isso como uma sinalização de um possível direcionamento ali para medidas de estímulo, maior foco na economia e nos mercados financeiros que estão meio prejudicados na China. A gente viu nessa semana, a gente está com uma dificuldade ali de engrenar a alta e voltamos lá na China a patamares de 2019 na Bolsa. Então, o mercado viu como essa sinalização e no mesmo dia, a gente teve uma notícia sendo divulgada por lá, que o déficit, a proporção do déficit em relação ao PIB, do déficit fiscal aumentou. Então, foi aprovado esse aumento dessa proporção de déficit em relação ao PIB para 3,8% e com isso a China emitiu novos títulos soberanos. Estão mostrando também que ela está buscando formas de estimular a sua economia. Isso acabou animando os mercados que já estavam positivos. O Nikkei 225, que está aí na tela, vocês estão vendo, subiu 0,67% hoje. Então, a gente vê um movimento positivo liderado pela Bolsa do Japão. O Xangai Composto subiu bastante também, ficou um pouquinho abaixo do Nikkei 225. Mas aqui o Nikkei 225, ele também acaba sendo um pouco mais sensível a questões de Estados Unidos. Então, ele acabou aí pegando os dois movimentos e liderando as altas por lá. A gente vê aí o dólar subindo um pouquinho ali, mas oscilando perto do patamar de R$5,00. Nos três gráficos menorzinhos que vocês estão vendo, para quem está ouvindo, temos três gráficos que mostram o comportamento intraday, que a gente chama, mas que é o comportamento dentro do próprio dia, mostrando aí como é que estão os principais mercados de commodities, dólar e Ibovespa. Então, esse é o raio-x da Ásia e esses ventos devem chegar aí no Brasil, justamente por conta das commodities, que ontem já puxaram a Bolsa bem para cima. Perfeito, Débora. Mas a gente agora ainda no mundo, não vamos entrar no Brasil ainda, temos os PMIs, pelo menos os PMIs preliminares que foram divulgados. Então, temos os dados aqui, Céu de Alemanha, Zona do Euro, Reino Unido, Estados Unidos. E o que você tem para falar da situação econômica desses países? É o PMI de outubro, esse que foi divulgado ontem, foi divulgado ao longo do dia. Então, os Estados Unidos foram os últimos a divulgarem o PMI por conta do horário, então a gente trouxe aí esses PMIs hoje todos reunidos. E esse PMI de outubro ainda é preliminar, então é como se ele fosse uma prévia do final de outubro, mas ele já traz aí um direcionamento, um termômetro do que esperar dos setores dentro desses países. Então, quando a gente está falando de PMI composto, a gente está falando de uma composição entre o PMI industrial e o de serviços, e o PMI industrial e de serviços, que a gente chama de dados de índice de gerentes de compra em português, seriam aí o ritmo, mediriam o ritmo da atividade econômica de cada um desses setores. Então, a gente vê uma situação que a gente já vem falando aqui, teve uma melhora na Alemanha, principalmente no PMI industrial, então ela sai ali de 39,6 para 40,7, fica ainda acima do esperado, que era 40, então mostra aí uma breve recuperação da atividade industrial alemã, que atingiu seus menores patamares aí nos últimos meses, mas a zona do euro como um todo ainda mostra bastante dificuldade. Então, no mês passado, em setembro, a gente tinha ali o PMI composto em 47,2, caiu para 46,5, o PMI industrial, que estava em 43,4, cai para 43 e fica abaixo do esperado também, e o PMI de serviços, que estava ali em 48,7, cai para 47,8. Então, a gente vê, apesar de algum respiro ali na produção industrial, na atividade industrial da Alemanha, a zona do euro ainda enfrenta, como um todo, muitas dificuldades. Então, isso mostra que é um cenário bem difícil para a União Europeia, de uma forma, da zona do euro como um todo, e isso até sinalizou ontem que, por lá, talvez basta de aumento nos juros. Então, a divulgação do PMI reforçou isso, eu até cheguei a comentar no finzinho do programa, quando eu falei que o euro estava se desvalorizando frente ao dólar, foi justamente por isso. Quando a gente teve essa divulgação desses dados, o mercado passou a esperar que a zona do euro não vai mais aí subir juros, não tem porquê, as atividades lá estão bem enfraquecidas, e a gente ainda tem aí um conflito no Oriente Médio, que pode ainda agravar essa situação, dependendo aí das questões energéticas, como é que elas desdobrarem. Então, por lá, chega de alta de juros, foi isso que o mercado sinalizou. Então, o euro acabou enfraquecendo um pouquinho. Quando a gente vai para Estados Unidos, a gente vê que o PMI surpreendeu. A expectativa é que o composto ficasse em 50, ele subiu para 51, no mês passado estava em 50,2. O industrial ficou também em 50, estava em 49,5 de projeção e 49,8 no mês passado, então subiu também. E o PMI de serviços, que estava em 50,1, sobe para 50,9. Lembrando que o PMI, quando ele atinge ali o patamar de 50, é quando aquela atividade está em expansão. Quando ele está abaixo de 50, é que aquela atividade está em contração. Então, quando a gente vê aqui a maioria dos países e das regiões, a gente vê que muitos deles estão em contração. Os Estados Unidos estão em expansão. Então, a gente vê uma expansão da atividade industrial, uma expansão da atividade de serviços lá, acima do esperado. Isso poderia trazer aquele sentimento que a gente fala aqui, que os Estados Unidos estão crescendo muito e que eles querem frear esse crescimento. Mas ontem o PMI não trouxe esse sentimento. Ele poderia até agravar essa expectativa por alta de juros ou por juros mais longos, por juros mais longos aí. Mas isso não aconteceu. A expectativa é que a taxa de juros continue ali mantida na reunião do 1º de novembro. E a gente vê aí essa expansão da atividade econômica dos Estados Unidos indo contra o que eles querem justamente, que é frear isso. O que é muito triste da gente falar, mas isso aí a gente sempre fala. Não, eles vão acabar conseguindo. Fique tranquilo aí que eles vão acabar conseguindo. Eles vão aumentar tanto os juros em uma hora que eles vão conseguir a recessão. É estranho falar isso, mas tudo bem. Vamos falar então agora aqui do nosso Brasilzão, Débora, porque a gente teve os dados da negociação salarial sendo divulgadas hoje pelo IBGE. Então a gente tem que, no ano, mais de 78% das negociações salariais ficaram acima da inflação. Se a gente pegar o resultado mensal, 72% das negociações salariais se mantiveram, tiveram resultado acima da inflação. Ou seja, o reajuste que foi obtido de quem negociou seu salário em setembro foi, em média, foi acima, teve 73% das pessoas conseguiram reajuste acima da inflação. Durante o ano todo, todo mundo que já reajustou seu salário nesse ano, 78% dessas pessoas conseguiram já um reajuste acima da inflação. A gente tem até o gráfico aqui para mostrar para vocês o que está acontecendo, que você vê aqui que 78,1% dos reajustes no ano estão acima da inflação, sendo que 71,9% somente nesse mês você teve reajustes acima da inflação no mês de setembro. Se a gente for pegar aqueles que são igual à inflação, ou seja, que empata, que mantém o poder de compra da pessoa, nesse mês, de todas as negociações ocorridas, 13,7% dessas negociações resultaram em reajuste igual à inflação. Então, a gente tem 72 mais 13, 85%, 85% dos reajustes acontecendo pelo menos igual à inflação. Então, a gente tem que 85% das pessoas não tiveram perda salarial, nem perda de poder de compra nesse mês. E no ano, a gente tem, então, que 16,7% das pessoas que renegociaram seus salários tiveram reajuste igual à inflação. Ou seja, 78 mais 16, a gente tem, então, 80, quase mais de 90% das pessoas conseguindo, quase 95% das pessoas conseguindo um reajuste que, pelo menos, mantém o seu nível de poder de compra. Isso é uma situação muito boa para o trabalhador brasileiro, porque a gente tem que... Existe uma tempestade perfeita, tempestade, se for olhar para o empresário, que ele não gosta, o empresário não gosta de dar reajuste. Ele fala que gosta, mas não gosta, tá, gente? Então, você tem o quê? Baixo desemprego, significa que vai ter maior dificuldade para conseguir encontrar uma peça de reposição entre os desempregados no mercado de trabalho. Então, ele aceita com maior facilidade em negociações. Você tem baixo custo de reposição salarial, porque a inflação está menor. Então, você tem essa soma de duas coisas, faz com que o poder de barganha do trabalhador aumente. Olha que a gente está numa situação de sindicatos bem enfraquecidos. E você vê, assim, se pegar setorialmente, o setor comercial que tem um sindicato mais fraco do que os outros, ele vai ter um sucesso nas suas negociações bem menor do que o resto. Se a gente ver, 78% das negociações ocorrendo acima da inflação, mas no comércio é um pouquinho mais de 50%. Então, você vê a diferença quando você tem trabalhadores bem organizados que conseguem reajustar seu salário e trabalhadores pouco organizados quando vão tentar reajustar seu salário. Então, esse aí é um bom momento, uma das melhores facetas da economia brasileira nesse ano, porque desde o governo Dilma não tinha um sucesso tão grande. No governo Dilma, a gente tem que lembrar que chegou a mais de 90%. Teve meses que chegou a 100% de sucesso acima da inflação. Então, a gente tem agora que, depois de governo Dilma 2, que foi aquele período de austeridade e tudo mais, além do governo Temer e do governo Bolsonaro, a gente tem, então, que finalmente voltamos a ter o maior poder de barganha. O trabalhador está resultando em melhores salários para as pessoas. Débora? Boa notícia, né? Porque quem lembra aí de períodos anteriores sabe que a gente tinha uma negociação salarial muito baixa, inclusive em muitas das regiões aqui do país que a gente tinha crescimento, esse crescimento não pulverizava, não chegava ao trabalhador, não tinha uma melhora de salário há bastante tempo. Então, uma notícia positiva. Agora, a gente vai falar de uma notícia não tão positiva, que é justamente da questão da Crefisa, que foi condenada, pelo menos 10 vezes na Justiça Paulista, por cobrar juros abusivos de idosos. Então, a gente vê, depois eu vou até abrir aqui para vocês o site do Banco Central para mostrar, mas aqui a gente vê uma taxa de juros, assim, abusiva sendo realmente cobrada, em algumas modalidades de crédito, não só no consignado, mas no crédito livre também, ainda maior. Então, aí, uma notícia aí de juros que a gente sempre fala aqui, juros impagáveis. Então, o que a Crefisa e a sua presidente, a Leila Pereira, a famosa tia Leila, está fazendo, é basicamente enganando as pessoas, tanto que as pessoas que conseguiram ganhar na Justiça se mostraram enganadas, porque elas não imaginavam que teriam que pagar quase 1.000% de taxa de juros durante o ano. Então, essa é a porcentagem anual. O rotativo está em 400, mas para o crédito da Crefisa aí, está em quase 1.000%. A Débora vai abrir daqui a pouco. Então, o que está acontecendo é que a Crefisa, ela é uma das empresas dessa modalidade de consignado que mais exploram as pessoas quando vão pedir esse tipo de crédito. E pessoas que pedem esse tipo de crédito, são créditos pequenos, que poucas vezes passam de mil reais, elas estão pegando esse crédito justamente para você conseguir pagar aquelas contas no mês. Não é para você fazer grandes extravagâncias, fazer uma viagem, fazer algo de luxo, não. É para conseguir acertar a finança do mês. Então, o que ela faz? Ela mantém pessoas que estão passando muita necessidade, explora as pessoas assim de maneira injusta, não é ilegal, mas é completamente imoral. E para ninguém falar nada, ela se utiliza aí de um esporte washing, porque todo mundo agora fala que quando você fala da Leila Pereira, você pensa o quê? Os problemas que ela tem com Palmeiras, o avião, você pensa em todo o noticiário esportivo, onde ela está, mas, na verdade, onde ela deveria estar é no noticiário financeiro, mostrando esse absurdo que é você explorar pessoas idosas que têm pouca capacidade de discernimento, muitas vezes, para conseguir entender taxas de juros de mil por cento, enquanto isso, ela vai lá e dá declarações como pessoas que qualquer um consegue pagar um ingresso de 50 reais, que só não vai quem não quer, ingressos custam caro. Então, essa aí é a grande faceta da Crefisa, que é a pessoa que fica, é a empresa que fica na figura da Leila explorando pessoas pobres de uma maneira que é beira à ilegalidade, mas, infelizmente, não é ilegal, daqui a pouco talvez seja ilegal, mas é isso que tem. Débora, você tem para mostrar aqui as taxas de juros da Crefisa, né? Exatamente. Deveria ser ilegal, mas não é, é só realmente imoral. Vamos colocar na sua tela? Vou colocar aqui na tela site do Banco Central, gente. Então, aqui eu abri pessoa física, crédito pessoal, não consegui nada, então, aqui não é aquele consignado que desconta na folha. Nesse também está ali nas cabeças, tá, Crefisa? Mas aqui eu peguei esse número porque esse número é impressionante. Então, vamos lá. Vou descer a tela aqui e aqui a gente tem as menores taxas, sempre lembrando que é ascendente aqui, então é do menor para o maior. Então, taxas aqui na primeira página, eu vou para a última porque eu já sei onde está a Crefisa. Então, vamos lá. Última página de taxas de juros do site do Banco Central. Olha aqui, gente, a Crefisa no lugar 89 cobrando 20,28% ao mês e 816,99 até tive dificuldade de falar esse número estratosférico de juros. 816,99 quase 817% de juros no ano. Gente, isso é impagável, tá? É uma dívida assim que vira realmente uma bola de neve. Se a pessoa deixar ali rolando juros, isso realmente vira um valor estratosférico. Parece que não porque a gente está falando de créditos pequenos, né? Como na própria notícia ali do ICL Economia dá alguns exemplos de 3 mil reais, dívidas menores, mas essas dívidas elas escalam assim de uma forma absurda num juros como esse. A pessoa às vezes não percebe porque a parcela coube no bolso, mas ela está pagando ali muitas vezes a mesma dívida, às vezes 7, 10 vezes a mesma dívida. Então, aqui a gente está vendo um exemplo, né? E que esse exemplo da Crefisa condenada sirva para outras financeiras que fazem o mesmo porque aqui a gente está falando de pessoas às vezes que não conseguem crédito fácil em outras financeiras e vão buscar numa quase desespero uma financeira como essa que fala a gente dá crédito se você tiver negativado, a gente dá crédito para pensionistas INSS, enfim, eles trazem esse público para poder explorar, para deixar ali realmente uma pessoa explorada pagando aquela dívida durante meses da vida dela numa taxa super abusiva. Então, e aí é o que eu falo, que eu sempre volto nesse ponto, não é o brasileiro que não quer pagar a dívida, é porque uma dívida de 817% de juros é impagável, ela vai acabar virando realmente ali um monstro financeiro no bolso daquela pessoa. Então, é isso que aumenta a inadimplência, você está dando crédito caro para uma pessoa que já estava com dificuldades ali de se organizar financeiramente e explorando ela com 817% de juros. Que vergonha, é só isso que eu tenho a dizer. Então, para variar, o negócio da Crefiz e da Tia Leila é manter como refém idosos que não vão conseguir se livrar nunca da dívida e deixar isso como herança para suas famílias. Vamos mudar de assunto que a gente tem coisas importantes para falar. Vamos falar, por exemplo, agora da pesquisa Quest, que está mostrando a questão da percepção que as pessoas têm em relação à economia. A gente pediu para colocar aqui, a gente montou aqui cinco gráficos para a gente fazer uma análise. Vamos ver, fazer então, Débora, fazer um resumão dos cinco, depois a gente faz o comentário que a gente tem para fazer. Mas você vê aqui, primeiro ponto importante, nos próximos 12 meses, qual a expectativa em relação à economia? caiu em nove pontos percentuais o número de pessoas que acreditam que a economia vai piorar e subiu em seis pontos percentuais a quantidade de pessoas que acreditam que a economia vai, desculpa, caiu em nove pontos percentuais a quantidade de pessoas que acham que a economia vai melhorar e subiu em oito pontos percentuais a quantidade de pessoas que acham que a economia vai piorar. O próximo gráfico que a gente tem também, para a gente falar, que é sobre nos últimos 12 meses. O que as pessoas estão de percepção? você tem então que caiu, ficou praticamente estagnada a percepção que a economia brasileira melhorou, então está em 34%, 36%, caiu a quantidade de pessoas que acreditou que ela ficou no mesmo patamar, saiu de 39% para 33%, só que ela saiu de 23% para 32% a quantidade de pessoas que acha que a economia piorou. Então, você tem uma percepção econômica cada vez pior da economia brasileira para as pessoas no governo Lula. vamos continuar aqui mostrando os próximos dados da pesquisa para a gente fazer esse resumão. Entre as pessoas que votaram no segundo turno do governo brasileiro, você tem que, para o governo Lula, quase que não teve mudança, então todo mundo que você tem que, as pessoas que votaram no Lula ainda continuam achando que a economia melhorou, com uma percepção muito pequena de piorou, subiu de 8% para 12%, só que entre o pessoal que votou no Bolsonaro, a percepção aumentou muito de que piorou a economia, de 39% para 56%, também é um fruto de alguma polarização e a gente pode imaginar, inclusive, que já deve ter alguns efeitos de fake news e a gente até explica porque efeitos de fake news podem ser bem considerados nesse momento. Próxima tela aí, se não me engano, vai falar da questão da inflação. Então, como que ficaram os preços nesses últimos tempos? você tem que a percepção que o preço das contas aumentou, saiu de 48% para 57%, que o preço dos alimentos aumentou, saiu de 36%, de 37% para 42% e o preço dos combustíveis teve a percepção de que subiu de 31% para 43%. E a última tela, só para a gente fechar tudo, tem mais alguma tela, gente? Tem, a última tela, qual a sua perspectiva em relação à inflação? Então, as pessoas acham que a inflação vai piorar consideravelmente agora, está saindo de 35% para 47% e acredito que o desemprego vai aumentar agora de 37% para 40%. Então, você vê assim que deteriorou bastante a percepção das pessoas em relação ao governo Lula. Mesmo os dados mostram o contrário, né, Debra? Exatamente. E o que mais me choca de todos esses dados, o que mais, eu vejo com mais estranheza, na verdade, é aquela tela anterior que os boletos eu consigo entender, porque alguns, a gente até traz aqui, né, quando a gente usa o cálculo do André aí para trazer para vocês, né, como é que é a inflação do boleto, do açougue, da feira, do supermercado, enfim, por grupos ali. E o que, assim, os boletos a gente entende, porque mesa a mesa que a gente traz aí algumas notícias de que as contas estão mais caras mesmo, inclusive inflação de boletos, mas os alimentos, André, isso realmente me pegou, viu, porque a gente vê que os alimentos, eles estão caindo, a cesta básica está ficando mais barata na maioria das capitais aqui do Brasil, a gente vê o preço da carne recuando bastante, até virando notícia, né, aumentando a disponibilidade na mesa, claro, a gente ainda tem um patamar caro, talvez as pessoas sintam um pouco isso, ainda está caro, mas está caindo, né, então não é que está ficando mais caro do que antes, né, então isso foi o que mais me causou estranheza, porque quando a gente vê alimentos é o que a gente tem a melhor, a melhor aí, a melhor percepção, a melhor retrato inflacionário está nos alimentos, né. Então, eu acho muito estranho, né, só para a gente falar rapidamente sobre todo esse assunto, né, que os dados, os dados mostram assim, né, por favor, volta aí no outro gráfico aí, gente, só para a gente mostrar assim, é muito estranho justamente porque a realidade está mostrando, a gente está vendo uma tendência de desemprego caindo, o mercado está cada vez mais animado com a perceptiva de economia brasileira melhorando, a gente tem então que a inflação dos alimentos é a melhor notícia, a renda do brasileiro está aumentando, isso daí está mostrando assim, de termos, acabamos de mostrar aqui, inclusive, a pesquisa do Diese, falando em relação a tudo isso, você tem realmente que aumentou os boletos, mas não aumentou tanto, a gente teve um aumento do boleto em julho, mas não é um aumento que foi tão considerável assim porque você teve um aumento da conta de água, por exemplo, da conta de luz, desculpa, a conta de água não teve um aumento tão expressivo, mas então, essa percepção do brasileiro tem muito assim a ver com o que se debate, se discute, a gente sabe que historicamente você tem um problema que o brasileiro enxerga a inflação mesmo quando não existe inflação, então, você sempre vai, mas o preço, uma das dúvidas que a gente sempre ouve, mas eu não estou sentindo essa queda da inflação no meu bolso, é uma coisa que o brasileiro tem um trauma histórico, a gente entende por causa dos anos 80, mas a gente vê sim que o brasileiro não consegue enxergar a questão inflacionária mesmo quando os dados mostram a realidade e provavelmente tem muita fake news ainda falando aí porque os dados estão mostrando que a economia está melhorando, mas a percepção não muda em relação a isso, Débora, é impressionante. E a inflação também pega um pouco aqui, a percepção, a expectativa que vai aumentar porque a gente vê exatamente o contrário, até no relatório Focus, que é a visão do mercado, dela caminhando cada vez mais para dentro da meta. Então, vamos ver aí como é que a gente tem os próximos passos dessas pesquisas. Vamos derrubar os últimos dois assuntos, Débora, para a gente ir lá falar das aberturas de mercado. Então, vamos colocar a tela da Débora aqui agora para vocês aqui. Como que está o nosso mercado hoje aí? Está desanimado, não está muito feliz. Desanimou, ele desanimou, na verdade, porque a gente teve uma abertura bem positiva do Ibovespa, o nosso índice aqui é de referência. Ele abriu positivo justamente pelo motivo que eu tinha falado, ventos vindos da Ásia. Já estavam ali alimentando uma perspectiva para aquelas ações que têm um grande peso do nosso índice, que são as ações ligadas às commodities, delas terem uma melhor performance hoje. Só que quando a gente teve a abertura em Nova York, a abertura de lá veio bastante negativa. E isso acabou contaminando, a gente sabe que tem essa contaminação, acabou contaminando aí o mercado brasileiro. A gente ainda tem a Vale avançando bastante, porque o minério de ferro negociado em Dalian hoje subiu mais de 3%. Então, a gente ia ver esse efeito acontecendo aqui no mercado brasileiro nas ações ligadas à mineração e siderurgia. Então, a gente vê aí o Ibovespa tendo uma queda, mas uma queda até limitada por conta das ações principalmente ligadas à mineração e siderurgia. Mas o que está acontecendo na Nasdaq? Por que ela está caindo em 1,40? A Nasdaq tem um motivo bem específico para isso. Além de sensibilidade em relação a juros, que hoje eles voltaram a dar uma escaladinha, não tanto quanto na semana passada, mas voltaram ali a ter incerteza. Conforme vai chegando perto da reunião do Comitê de Política Monetária, que lá não chama assim, é mercado aberto, é o FONC, conforme vai chegando ali perto da reunião, as expectativas vão ficando mais acaloradas. Mas o que aconteceu na Nasdaq não é só isso. A gente teve a divulgação dos resultados corporativos da Alphabet e elas acabaram ficando ali abaixo do esperado. Então, isso puxou as ações de tecnologia para baixo. Então, a Nasdaq hoje está sofrendo mais por questões, não só por questões mais macroeconômicas econômicas aí de expectativa em relação a juros, mas também por resultados corporativos. O EWZ caindo em Nova Iorque mais do que o Ibovespa aqui, acompanhando bastante o movimento negativo das bolsas por lá. Como eu falei, Nikkei 225 e Xangai Composto ficaram no terreno positivo hoje, deram aí sequência nos ganhos de ontem. O dólar volta a subir, então aqui um movimento até esperado de uma queda moderada na nossa bolsa e uma alta moderada no dólar, vai para os 5 reais e um centavo, até tinha falado que ele estava orbitando ali os 5 reais. Ontem ele ficou ali abaixo dos 5 reais, fechou em 4,99, desde setembro foi a primeira vez que a gente viu isso, que ele furou aí esse piso, mas hoje volta aí para os 5 reais. De XY, que é o dólar em relação aos pares, também sobe hoje, então não é um movimento exclusivo do real, essa alta, a gente vê também ele se fortalecendo frente aos pares. O euro eu já expliquei, mas a gente tem também um fortalecimento por conta aí desse aumento pontual das tréjures que deve acontecer hoje durante o dia. Não por nenhum motivo também específico, o único dado que saiu hoje nos Estados Unidos foram moradias novas, os dados de compras de novas moradias, ele também ficou acima do esperado, então mostrando aí um setor imobiliário um pouquinho aquecido ainda e o petróleo Brent cai 0,66, mais negociado aí 86 dólares, abaixo até do patamar de 90 dólares. Então aqui um cenário mais até cauteloso do mercado do que qualquer outra coisa, apesar das notícias positivas vindas da Ásia, as notícias positivas vindas da Ásia na verdade estão limitando que o Ibovespa não caia mais, porque quando a gente vê o movimento de Nova Iorque ele está muito mais pesado para baixo. Perfeito, Débora, vamos se despedir então, mas sem antes esquecer do nosso recado, porque agora a programação do ICL à tarde começa às 5, não é mais às 6, agora é às 5, com o rolê ICL, com o William De Luca, mostrando todas as novidades, os memes, o que está bombando na internet, um programa muito legal, diferente, imperdível gente, então já começa aqui a programação às 5 horas da tarde e logo às 6 a gente tem o ICL Notícias 2ª edição com a nossa dupla de Chicos, Chico Pinheiro e Chico Sá e também a Gabi Varela aí no comando aí dessa atração e logo depois às 7h30 a gente já tem o Sinapse com a Robertinha Garcia e também o César Calerron, então sempre uma entrevista imperdível, então continue aqui com a gente aí pelo resto do dia que vai valer a pena, Débora. E amanhã vocês já sabem, a partir das 7h da manhã a gente está de volta com toda a sequência que vocês conhecem, o Desperta logo cedinho, o ICL Notícias 1ª edição, em detalhes ali vindo na sequência para aprofundar algum tema específico que está sendo tratado aí no noticiário e a gente aqui a partir das 11h para trazer para vocês aí os dados da economia, dos mercados, o que está mexendo com o mundão e amanhã também dia importante, vocês vão ver porquê. Gente, um abraço e até a próxima. Pessoal, eu estou aqui para anunciar o meu curso As Classes Sociais no Brasil, um tema extremamente importante para que a gente conheça como é que a gente tem uma sociedade que é rica, como nós todos sabemos, mas que 80% dela é condenado à pobreza. Como isso acontece? Como isso se legitima? O que é que isso cria entre nós? Como é que a nossa sociabilidade é construída e mantida a partir desse jogo que é perverso? É isso o tema do meu curso e eu gostaria muitíssimo, ficaria muito contente que vocês pudessem vê-lo. Um grande abraço a todos.